e salve rapaziada como é que vocês estão mano sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no vídeo de hoje cara tô aqui para trazer mais um tutorial hoje mano sobre o spotify eu tive um erro na minha conta esses dias atrás né obviamente que eu tive que entrar em contato com o suporte para estar resolvendo tá uma coisa que eu notei mano é que não tinha vídeo aqui no youtube basicamente ensinando a como entrar em contato né com o suporte então eu tive que aqui basicamente é descobrindo a marra né como que você faz isso é um pouco diferente do que na maioria das empresas né então por esse motivo né resolvi fazer esse vídeo aqui agora para demonstrar mano como que você vai estar entrando em contato com o suporte do spotify obviamente para você que teve algum erro na sua conta ou você quer entrar em contato com eles é por algum motivo né pelos seus motivos aí então né para quem não sabe nesse vídeo agora eu vou ensinar como que você faz isso então bora começar o vídeo deixa o teu like te inscreva aí no nosso canal mano tamo muito próximo de bater nossa meta de 11 mil inscritos aqui no canal então dá essa moralzinha aí e bora para o vídeo bom né rapaziada como eu disse para vocês o processo deles é um pouco diferente eu vou ensinar aqui no vídeo a você entrar em contato com eles mano basicamente ao vivo via chat tá na maioria dos sites é essa forma de você conseguir entrar em contato é através do próprio site né você vai entrar lá e eles vão tá colocando um link para você só que o spotify mano ele utiliza tá as redes sociais para tá fazendo suporte ou seja basicamente né para você tá conseguindo entrar em contato com eles você tem que ter o link da conta deles no twitter ou também no facebook do suporte eu vou demonstrar para vocês aqui agora como que você vai conseguir isso eu entrei aqui agora no meu navegador tá como vocês podem ver eu tô aqui no site do spotify você vai tá descendo mano aqui embaixo lembrando tá se você tiver utilizando o celular o processo ele é o mesmo mas não se preocupe também que eu vou deixar para vocês é aqui na descrição no comentário fixado na realidade eu vou deixar aqui no comentário fixado o link tanto do twitter de ajuda deles quanto do facebook também né para você caso queira entrar direto aí no seu celular vai tá vindo aqui ó em links úteis e vídeo em suporte aqui vai aparecer mano várias e várias opções para você tá você vai tá vindo aqui na opção segurança ele vai tá abrindo essa aba aqui com quatro opções e você vai clicar aqui ó em fale conosco aqui eles vão colocar para vocês duas opções que no caso é o twitter que eu disse para vocês e o fale com a gente esse fale com a gente não é o link do facebook é basicamente que você vai tá mandando uma mensagem pelo seu e-mail para o e-mail deles e você vai ter que esperar um tempo até ele te responder tá então essa opção não é a que eu recomendo para vocês né caso você quiser um atendimento mais rápido se for pelo twitter ou facebook cara em menos de um minuto eles vão estar te respondendo tá aqui no twitter é essa conta aqui ó spotify ajuda que como eu disse para vocês vai tá aqui na descrição do vídeo é só você entrar aqui e clicar aqui nessa opção mensagem tá certo e aí você pode enviar sua dúvida para eles e no do facebook o procedimento ele também é exatamente dessa forma é só você entrar lá na conta e mandar a sua dúvida para eles então como você pode ver mano procedimento ele é bem fácil e ele é bem simples o link vai tá aqui é no comentário fixado para vocês tanto no facebook como no twitter então esse aqui foi o vídeo né onde eu ensinei para vocês aqui a como entrar em contato com o suporte do spotify é nós estamos juntos e falou o e o e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti